Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta LPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Ela tá na onda pra mim jogando a xereca Tô com o NPC, só isso que interessa Passar, estregar a xereca na umbrella Ela tá na onda pra mim jogando a xereca Passar, estregar a xereca na umbrella Passar, estregar a xereca na umbrella Passar, estregar a xereca na umbrella Ela tá na onda pra mim jogando a xereca Umbrela pro alto, xereca no chão Bota, tututututu meu celular Passar, estregar a xereca na umbrella Passar, estregar a xereca na umbrella Passar, estregar a xereca na umbrella Ela tá na onda pra mim jogando a xereca Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou de lançar mais um, caralho, filha da p*** Passar, estregar a xereca na umbrella Ela tá na onda pra mim jogando a xereca Passar, estregar a xereca na umbrella Passa, esquerda, a xereca na umbrela Passa, esquerda, a xereca na umbrela Ela tá na onda pra mim jogando xereca Umbrela pro alto, xereca no chão Bota tudo dentro do meu celular Passa, esquerda, a xereca na umbrela Passa, esquerda, a xereca na umbrela Passa, esquerda, a xereca na umbrela Ela tá na onda pra mim jogando xereca Se quiser tocar toque, se tu quiser tocar escudo Ele pensou de não sou mais zumbi, caralho É o baile dos vigaristas tocando no paredão Passa, esquerda, a xereca na umbrela